É uma cilada, viu? Salve, galera! Lucas Boza aqui. E após uma década de evento TOTS, faltam apenas 3 dias pra ele acabar. Se pá, até um pouco menos. E no FIFA, é assim, é uma das vantagens. Acabou o evento, começa um novo. Nunca ficamos sem nada. Nisso aí, a EA pegou e publicou isso aqui. Descubra suas histórias, reviva seus triunfos e honre seus legados em breve. Ele lançou aqui essa logo, que parece muito a logo de cartinhas Icons. Então, bora comentar hoje que evento que é esse, que possíveis cartas vêm nele e também como ele deve funcionar. E sim, temos informações. Além disso, a EA fazer uma live amanhã, 3 da tarde mais ou menos, porém, seremos ao vivo aqui, um pouco antes, pra reagir a live da EA, ver o que vem, fazer aquela tradução simultânea e trocar aquela resenha aqui no canal, mais ou menos ali, umas meio-dia. Então, conto com vocês aqui na live, ok? Meio-dia, aqui no FCRJ. A última live que fizemos aqui, teve aquele bugzinho dos TOTS. Então, quem sabe tem algo parecido de novo. Então, pareça aqui na live. E aí, pra não perder, se inscreva no canal, ativa o sininho, deixa o likezão aí, caso você curta o conteúdo do boizinho, não custa nada de dar pra caramba. Abração a todos os sobrinhos do boizinho. E vamos compartilhar aqui o restante das informações. Pra quem não sabe, o FIFA tem algumas versões. Tem o FIFA global, que é o que nós jogamos, tem o FIFA japonês, o FIFA coreano, que são versões da Nexon, se não me engano. Geralmente, os eventos primeiro chegam lá e depois vêm para o mobile. Primeiro começou o TOTS lá e depois começou o TOTS aqui. É como se fizesse um teste, se por acaso lá tivesse um pouco antecipado. E já chegou, então, no FIFA do Japão, no FIFA da Coreia, esse evento aqui que vai chegar pra gente na quinta-feira. E nesse FIFA aí, lá na Coreia, chegaram as seguintes cartinhas. Lembrando que aqui, galera, são conceptos, ok? Pode ser que mude alguma carta, algum over, algum design, mas é bem capaz que seja algo bem parecido com isso aqui. Então, ó, Rafa Marques Zagueiro, mais uma versão do Bajo e do Dago. Típica pergunta, Boza aí lançaria duas cartas iguais em eventos próximos? Ela acabou de fazer isso no TOTS. No evento, teve antes do TOTS, tinha várias cartinhas Icon Prime que acabaram de vir e foi lá e veio mais um. Então, sem nenhum B.O. e faria com certeza isso. Check, Riquelme, Wright, o vulgo pai do boss, vai acabar chegando aí também. E erro, Cole, J. Cole, Gerard, Lampard, rapaz, mais uma versão do Gerardão. E assim, se realmente vierem nesse over e vierem nessas posições, pode ser que faça com que algumas cartinhas do mercado comecem a cair o preço. Porque tem muita carta aqui. Tem que ver a maneira que vai ser para obtê-las, mas essa vai ser mais informações que eu passo daqui a pouco. Primeira fileirinha aqui, ó. Runei, Trezeguê, Balak e Carlos Alberto, mais uma versão dele. Ferdinand, Ronaldinho Gaúcho, Beckham e finalizamos aqui com a cartinha do Pelé. Sem dúvida, ele e o Ronaldinho daqui são mais aguardados. Está vendo aqui, ó? Está escrito level 0. Ao que tudo indica, as cartinhas vêm no nível base. Temos que ver como é que faz para obtê-los. E você vai trocar tokens. Tokens é capaz de ter até mil jogadores específicos para você evoluir as cartinhas para o level seguinte. Então, está aqui, ó. Os jogadores que eu mostrei, evoluídos para o level 1. Aí já incrementa o over deles. E que nem eu comentei, pode ser, galera, que comece, sei lá, no over 108. Aí de 108 vai passar entre 10, 110 para 112, 112 para 114 no nível mais alto. E pode ser que seja muito complicado quando diz o nível alto. Então, assim, não leve por baixo isso aqui, não. Porque, por exemplo, aqui, nível 2 está tancando, que vai ser cartinhas, no G116. Que seria algo já nível bem alto. E o nível 3 e nível 4, olha como é que ficariam as cartinhas. Porém, meu querido, eu acho que mesmo que chegue em um nível tão alto assim, para você alcançar esse patamar, vai ter que gastar muitas. Mas muitas coins, muitos recursos, talvez até muito dinheiro para conseguir algo assim. Então, assim, também tem uma teoria que está falando que esse evento aqui não vai ser... Olha a estileira aqui do Riot. Não vai ser um evento padrão. Vai ser um evento sazonal, estilo o Jornada de Ídolos, onde tem o Fernando Torres. Não duvido, não duvido. Porque tem uma cara de evento assim, sabe? Onde você vai poder escolher um jogador apenas e vai ter a opção de evoluir ele. E para sabermos com certeza como é que ele vem, teremos uma noção boa já no live de amanhã, aqui no canal. E quinta-feira vamos ter a certeza. Então, vai ter live aqui dois dias seguidos. Na quarta e na quinta-feira. Porque, cara, se o evento realmente vier assim, com tanta carta boa, rapaz do céu. E eu quero que vocês comentem aí já com base, qual das cartinhas daqui você mais gostaria de ter na sua conta. O meu, eu queria o Ronaldinho Gaúcho, o Pelé, o Balak. Esses três aí é o que eu mais queria, talvez. Ferdinand e Carlos Alberto, se der a sobrinha para mim, também pegaria com tranquilidade. Trocaria meu Teres Tagging pelo Check de Olhos Fechados. E teria que ver como é que vai estar em Stats a cartinha do Right. Mas as versões dele antiga eram bem bugadas. E se vier em versões novas, pode ser bem interessante também, mano. Que da hora. Aí o TT aqui, ó, Madridista FM, lançou a seguinte mensagem. Ó, comece com ícones nível 0. Atualize usando o token de troca e 50 cards over específico para cada ícone e tickets. Progrida para os níveis 1, 2 e 3 e eventualmente alcance os ícones de nível 4. Não desperdice forragens. Troque-os por moedas, maximizando suas chances de obter ícones desejados. Aqui está um vislumbre do que esperar. Como vai funcionar? Você terá 45 pontos de contrato. Escolha até 3 ícones dos tickets disponíveis. Se um ícone custar 40 pontos, você ganha 1. Pelé, Beca e Ronaldinho. Opte por 30 e 15 para obter 2. Com 15 ícones, poderá ter 3 ídolos. Então, assim, pelo que deu mais ou menos para entender aqui, é que a imagem realmente está muito ruim. Vão ter, obviamente, os ícones mais caros e os mais baratos. Então, ele deu um exemplo do Pelé, que vai custar mais pontos. E deu um exemplo de um over menor, que vai custar 30 e uns custam 15. Se você ganha 45, pode escolher entre 3, entre 2 e entre 1. E como foi dito, mais uma vez, isso aqui é baseado no que veio no FIFA da Coreia, no FIFA do Japão, que já chegou lá. E o que chegou lá é bem capaz de chegar também no nosso global. Particularmente, eu estou bem ansioso para isso. Achei muito interessante. A ideia de ter o Pelé em uma versão upada me deixa ansioso. A questão que me preocupa um pouquinho é como vai ser a questão da evolução. Então, por exemplo, o evento aqui de Jornada de Ídolos, quando ele chegou, também ele chegou como evento muito bom. Porque tinha cartinhas muito boas no over alto. Porém, a evolução aqui, para tu pegar e conseguir uma cartinha que realmente seja muito boa, tipo um Lúcio, um Forlã ou o próprio Vóler aqui, acaba demorando muito. Eu estou juntando pontos aqui, desde que o evento começou, eu perdi alguns dias aqui, mas eu estaria no máximo ali com uns 2.300 desses pontos aqui, jogando por mais de um mês. Entendeu? Então, é um pouco preocupante jogar por tanto tempo um evento assim e não conseguir pegar uma cartinha boa. Então, espero que venha pontos acessíveis, que dê para pegar alguma cartinha boa. E eu acho que vai sim, porque não temos mais tanto tempo assim de FIVA restando também. Curtiu o evento? Comenta aí o que você espera dele. Conto com vocês aqui na live de amanhã. E lembrando que, se tu precisar de Gift Card para começar já abonado esse evento aí, Rei dos Coins, tem lá cartões, dá para você pagar facinho, receber facinho também. Nosso parceiro aí do canal. Não esqueça de se inscrever aqui e ativar o acidente para não perder nada. E, rapaz, eu quero um Pelézinho na minha vida, hein? Tamo junto, falou, valeu, fui e é nóis. E, rapaziada, eu fui viajar esse fim de semana e acabei postando alguns conteúdos muito bons aí, que quem não viu, pode dar uma olhadinha, né? Tipo, eu zerando o passe e pegando o Nedved, uma carta incrível. Time para inscrito, uma série que escutem bastante. E também o EP final da série, do zero. Depois, quem não viu, dá uma olhadinha aqui. Foi uma série que foi bem legal de fazer e que nem todo mundo acabou vendo esse conteúdo aí. Aí, o vídeo de amanhã eu volto com salves normais aqui, né? Pegando os primeiros comentários, porque hoje está embaçado. Já no meu canal 2, o Boa Joga aí, também, ó. Voltei com a série Gold dos Inscritos. Teve o EP final da série rumo à FIFA Champions, lá na conta do zero. Melhor peito da história. E eu acho que hoje, às 6 da tarde, sai uma tier list nova, hein? Se não perdem por esperar, espero que tenham curtido o vídeo. Agora sim, falou, valeu, fui e tamo junto.